Uma noite pra viver tudo Uma noite de acordados Uma noite pra roubar um banco Rasgar a roupa apaixonados Uma noite depois da noite Em que a gente termina Nosso pacto a última noite E a melhor das nossas vidas Uma noite no alto de um prédio Vendo a cidade por cima Nós somos mesmo tão pequenos Isso é a coisa mais linda Uma noite de supernova Pois da morte vem a vida Uma noite pra sua loucura Que você guarda embaixo da língua Eu vou correr tão rápido O vento no meu rosto Me secando o choro Tão envergonhado Vem do meu lado Num beijo a gente esquece O porquê a gente deu tão errado A mais bonita das despedidas A melhor noite das nossas vidas Uma noite pra correr no carro Uma noite pra ver Deus No seu olho No seu olho no joelho No seu cabelo embaraçado É o meu Uma noite pra você rir Eu vou te abraçar tão bebado Sua mão dentro da minha calça Me faz graça Esquece o medo